É um prazer enorme te ver aqui. Qual a sensação de poder estrear uma família feliz aqui na Mostra de Cinema de São Paulo? Ah, eu fico sempre muito feliz de participar de ter a Mostra, a princípio, né? E ter um filme na Mostra, eu acho um luxo, assim. Eu adoro, eu adoro esse filme. Fiquei muito feliz com o resultado. Adorei o processo todo. Foi super feliz. É um cinema que a gente não faz muito, né? De gênero, que é o Thriller. E aí, eu tô curioso pra ver como as pessoas recebem. A gente não tem muita tradição aqui no Brasil, aqui no Brasil, de filmes brasileiros desse tipo. Então, eu fico bem curioso. A gente sempre quer que o filme chegue nas pessoas, se comunique, né? Que, de alguma forma, cause alguma coisa nas pessoas. Então, eu tô com uma expectativa boa pra Mostra. E como foi a sua preparação pra esse personagem? A preparação foi muito com o diretor. O diretor é muito bom, que é o Belmonte. E ele queria trazer sempre um trabalho da gente que não fosse o explícito óbvio. Esse filme é sempre sobre o que não era mostrado, era o que era ocultado. Os nossos personagens são todos misteriosos. Você nunca sabe direito, você passa o filme inteiro tentando entender que personagens são esses. Então, como ator, foi um processo difícil também pra gente esconder todas as camadas dos personagens, né? E criar esse mistério. Foi interessante, é um processo bem diferente do que eu já tinha feito. Bom, parabéns pelo filme, muito obrigado e boa estreia. Muito obrigado, valeu.